Dom Odilo Scherer Cardeal, arcebispo de São Paulo, se diz preocupado com a escalada de conflito entre os poderes da República. Segundo Cardeal, essa escalada pode fomentar uma guerra da ordem democrática. Paulo Júnior conversou com Cardeal. Dom Odilo enfatiza que a escalada de conflito entre os poderes da República não vem de hoje. O Cardeal critica a postura do chefe do Executivo nas manifestações de 7 de setembro. Sobretudo vindo essa escalada da parte do Presidente da República, que acusa, que quer desautorizar. E no dia 7 de setembro, claramente, na Avenida Paulista em São Paulo, disse que não mais respeitaria decisões vindas de um dos juízes da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. E, claro, isso é uma situação gravíssima em que um poder, o Executivo, diz claramente que não vai respeitar o outro poder, o Judiciário. O que põe, de fato, em crise muito séria a vida política no Brasil. Cardeal Odilo afirma que a escalada das ameaças impede a convivência dos diferentes, essencial em uma democracia. A democracia é a convivência dos diferentes, onde se busca o entendimento para viver todos em comum e acordo com leis, acolhidas, leis aprovadas por quem tem a competência de fazer as leis para toda a sociedade. No caso, é o Congresso Nacional e a lei maior, que é a Constituição Nacional, que deve ser respeitada por todos. Cardeal completa dizendo que tem esperança e confiança na serenidade do povo brasileiro, para que não se quebre a ordem democrática. Paulo Júnior, para o Jornal da Vida.